Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Duda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra variar eu esqueci o número do vlog 87, mano, tamo na vila, falta meia hora pra começar o jogo E eu achei que ia tá mais vazio, só que tem uma galera aqui Eu fui olhar no futebol card antes do jogo E mano, todos os setores tá disponível Bem vazio Aqui já era pra ter fila Só que como não tem muita demanda, tá bem, bem, bem vazio Sem fila Mano, bem, bem, bem vazio Até pra escolher onde você vai sentar A cativa nem se fala Finalização Não sei se... Vai descendo, eu te conto Titulares E os reservas A Luís não sabe se o pavô é o Barbosa Luísa, tá triste? Tô O que você tem pra falar de tudo que tá acontecendo? O que você tem pra falar de tudo que tá acontecendo? É, da sua opinião Supostamente Gente, vamos supor que o Barbosa Seja culpado Eu tô bem triste Porque ele era um dos meus favoritos E após isso, ele chegou lá E eu fiquei muito triste Porque eu conheço ele, né Eu tive contato com ele E ele Eu não se adorfinaria A gente acha que não pode piorar? Piora A gente foi dormir ontem Achando um bagulho E acordou hoje já com o outro E a gente não sabe como que vai acordar amanhã E, mano, eu tô muito triste Porque como que a Luísa falou A gente teve, tipo, contato com o Barbosa De torcida, sabe? No dia do aniversário dela Era o mesmo dia do Barbosa E, tipo, ele foi muito fofo com ela Mas é isso A gente tem que aprender Quem ama é a gente Que vai atrás Que torce Que tá aqui mesmo Com tudo que tá acontecendo Eu fiquei em jogo Eu fiquei Eu vim pra Vila doente Pra ver Se eu não sei o que eu ganho É, eu tô com filtro de palhaço Mas Contando com o jogo hoje Quanto que vai ser hoje? Gente, eu espero que seja 1x0 Chorado Mas o Santos precisa vencer 2x1 Hoje que a gente entrou O Santos Pai, quanto que vai ser o jogo hoje? 2x0 pro Santos Isso Pode só começar o jogo? Hoje é assim, ó O Santos vai fazer 1 Aí o Ben vai fazer 1 Aí o Ben vai fazer 1 Aí o Barbosa vai entrar E vai decidir Que o Santos vence Agora a escalação do Santos Camacho Não Se não for Graças a Deus Eu não vi Essa internet O que foi, Luísa? Mano, e a Vila Vaziaça Mano, faz muito tempo Que eu não vi Essa cidade assim Tem toda a situação do Bauer, mano Tem a chuva também E, mano, muito triste isso, velho Vamos, Toma Vamos, João Começa o jogo Estreia do Inocêncio na Vila E do Peito também É isso, mano Começando assim Um minuto e meio Já teve volta Já teve levado Meu Deus Bate, 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 bate Vai, vai, vai Meu Deus Eu acho que só agora eu chorei Vota pra fuder Mano, nossa Eu acho que agora Depois do gol Tá no bar, né Pra variar Eu tô Eu tô Eu tô Eu vou Eu vou Eu tô Nascer Viver Filho só de morrer Eu tô Eu tô esternando Tudo isso, sabe E é isso Já continua pra cima O meu Santos É isso Boa, João, caralho Parou a terra Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Deixa não Deixa não Boa, boa başa Prova do Tique Aladele Meu Deus do Céu Boa, boa 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 Nunca te critiquei! Nunca te critiquei! Nunca te critiquei! Mano, dá pra escutar o grito do João Paulo, ué! Mano, esse franete tá foda! Imagina pra ele escutar o vídeo do cara, mano! Eu não esperava isso, na moral! Nunca te critiquei! Nunca te critiquei! Tu, 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 tu! Que foda, Santos! Meti um 2 a 0, não imaginava isso, Luísa! Poxa, pra ele ficar aqui pra acordar! Jogada do draft, mano! É o presida, caralho! Mano, o Santos tá arraçudo, mano! Fazia tempo que eu não via... Ai, Joaquim, não! Pelo amor de Deus! Levanta, Joaquim! Não, amor de Deus! Mano, jogadaça! Não dava... Mano, bate rebate aqui, não consigo gravar! Mas o cara pegou o Dodd feio ali! E eu acho que alguém chutou a mão do João, mas mano... Meu Deus, não sei nem o que falar! Os gols melhores do tipo tá no chão! Carrinho pro Dodd, mano! Puta que pariu! Eu não sei quem tá aquecendo! Vai! 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 Aquecendo! Quero chorar! Gente! Dodd voltou! Cotte bei vocês! Tchau! 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 Quero chorar! Tchau! Tchau! Só que não tem ninguém com ele, mano Caralho, mano, mais um, caiu Mendoza agora Não sei se é pra esfriar o Bahia Ih, gente, Mendoza Praga, Mendoza fez o gol e foi embora Praga no Mendoza Eu super aplaudi Não gravei porque eu tava aplaudindo ele E eu espero que não seja nada demais Mano, tanto de bola Aqui o Benito que tá pegando É sacanagem É a terceira ou a quarta, mano Finalmente, Santos tá fazendo o direito Sai da bola, tá pressionando o direito 41, gente Nossa, João Corfinha, hein Boa, brava Meu Deus Boa, 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 João Continua, continua É pra nós a falta Amarelo pro veículo, mano Inacreditável Mano, o que? Ele escorregou Inacreditável, velho Tá comprado também, filho da puta Vai, gente Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Eu vou recuperar a bola pra fazer o terceiro Margarina, vem Meu Deus Minha orelha é caralho Pegou, pegou, pegou Gente, não acreditava Não acreditava, isso foi, sério Cinco dias cresce Agora o jogo tá bem frio Um pouquinho depois do segundo gol Santos atacou ainda Santos tá atacando, só que agora tem mais ataques do Bahia Mas a gente tá bem Tá conseguindo tirar a bola Depois teve susto aqui do João Paulo Foi, sai, 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 sai Que perna Ó, deu gol João Paulo errou de novo Impedindo, impedindo O árbitro deu gol e depois o bandeira levantou a bandeirinha Pra falam quem já sabia, né Vai, joga, João Joga, joga, joga Joga, joga, João Mano, que magia do meio Ah, óbvio que já dá falta Achei que você ia inverter falta de novo Ainda entrou que tinha, né, caralho Mais um pra gente infeliz pro intervalo Mais um, vai dar mais um O Braga não vira o jogo ainda, gente Só vim trano Vamos, Braga Meu Deus do céu Essa é uma bola, porra A gente tem que brincar com a bola pra ele A gente tem que brincar com a bola pra ele Acabei de ver o Braga no jogo Não tem ninguém com ele, vai fazer o que? Vai milhar Vai, vai, vai Levanta, tá jogando bem, caralho Vai, não, vai, joga Vai, gente É, a gente vai ficar jogando pra trás agora Sentou Sentou Sai, João Ladrão, filhos, ladrão Gente, o Mendoza tá dando normal Deve ter te dado alguma coisa que busco Aplaudidassa 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 Todo mundo com raça E é isso, mano Aproveitar o meio do vlog pra falar que não vai ter vlog lá em São Júnior Porque Que é dia das mães E eu também não tenho dinheiro Inclusive Quero muito ir no dia 31 contra o Bahia No jogo da volta, né Que pode ser o da classificação Só que eu também não tenho dinheiro Então se vocês quiserem me ajudar Tenham A rifa Da camisa do Santos Então, mano Compra a rifa que você vai estar me ajudando Se você não quiser comprar a rifa Ou quiser me ajudar no Pix O Pix é esse daqui Que tá na descrição também E é isso, mano Tem que levantar uma grana pra ir pra Bahia A passagem por agora tá um pouquinho barata Só que, mano Se eu demorar Vai aumentar muito mais Aí eu não vou conseguir mesmo Mano, é tipo mil reais É... Contando com o hotel Mas eu acho que a passagem agora tá uns 800 600 por aí Mas é isso, gente É... O vlog tá voltando já E é isso, mano Quero muito isso aqui Zero grana Então se der pra ajudar Se não der Tudo tranquilo também Até o último momento Eu vou tentar ir E é isso Vamos torcer pro Santos Fazer um bom segundo tempo Começa o jogo Só o Bahia mudou Vamos O Santos tá o mesmo É a da Emanjá Vendosa voltando de putizinho Água do Braga Corda Caralho Gente, que isso Mano, o Bahia entrou ligadaço E o Santos parece que tá na marcha A primeira marcha pra sair pro carro E o árbitro Não consegue Vida pra fora Vida 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 Aplausos A Vila toda está em pé, plantando junto, e é disso que a gente precisa, mano. Os moleque, a torcida é boa. Que visão de jogo, mano. Iluminado, porra! Iluminado, porra! Iluminado, porra! Iluminado, porra! Mil gols! Mil gols! Mil gols! Mil gols! Mil gols! Vamos fazer mais um. Imagina a head trip do menino. Não tem ninguém na hora. Mil gols! Mil gols! Próximo! Mil gols! Mil gols! Mil gols! Implacido! São macho no Alisson. Alisson estreou no público completo na Vila. Ele entrou contra o Botafogo. Não, com a bola cheia. É, agora com a bola cheia. Bora, Alisson! Meu Deus! Ele está aqui! O João entregou a faixa para o Alisson. É isso, capitão. Vamos. Gente, era para estar 5x0 já. Santos! 16 do primeiro tempo. Olha o Santos, gente. Olha o Santos. Mano, não sei se foi a chuva, mas encheu. Agora vai assistir o jogo lá de baixo. Aqui tem gente. Achei que ia ter bem menos, encheu, encheu, tipo, depois do segundo tempo e virou uma coisa. Tira o cartão do banco! Tira o cartão do banco! Boitão! Angelou a vontade de bater. Opa! Ai caralho! Está vindo uma galera! Vamos! Onde está o Cássimo? De Carlos no Angelo Ruiz no Clássimo 91? 45 a um tempo Não vi os adércitos Mas já começou Mas já já acaba Nenhum perigo Ganhamos, cara Eles estão todos juntos ali no meio Vai sair todo mundo junto O Fernandes Todo mundo junto Lá Muita Luz 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL